Fala comigo, meu amigo, minha amiga! How are you doing? Feeling good? I really hope so! Tietchan Ninja aqui mais uma vez, trazendo pra você as diretrizes e os segredos dessa língua malaca, marota, cheirosa e gostosa. Que você tanto tem dúvidas se você vai aprender ou não, relaxa que é fácil de dar conta, que é o inglês. E hoje a gente tá preparando pra quê? Concurso Banco do Brasil. E o pessoal tá doido, Banquinha Sesgran Rio aí, do jeito que a galera ama, né? Galera, são mais de 4.480, se o professor tá lembrando bem, se o teacher remembers well, né? Se o teacher se lembra bem aqui, se eu não me engano, 4.480 vagas. E assim, top concurso, Banco do Brasil, né galera? Você pega um concurso aí pra vida toda ficar show de bola, né? A ideia do concurso é isso aí, ficar a vida toda show de bola. E o que a galera, assim, fica muito pega, porque na hora que chegou lá no edital do concurso, né? O que que tinha lá? Até anotei ali, ó. Conhecimento de um vocabulário fundamental e dos aspectos gramaticais básicos para a compreensão de texto. Aí o cara falou assim, e aí? Conhecimento de um vocabulário, né? De um vocabulário fundamental e dos aspectos gramaticais básicos. É o que eles vão te falar. É inglês de ensino médio, tá bom? Você que fez inglês aí na escola, não assim na escola, porque inglês de escola é bem ruinzinho. Eu não vou mentir pra vocês, não. O inglês, infelizmente, o inglês nosso de escola pública, tá? Ele não é legal assim, não. Ele te dá uma básica noção, mas o cara fica só em verbo to be a vida toda. Outro dia eu tenho até uma aula de verbo to be aqui, porque eu quero compreender de uma vez por todas, né? Mas, em questão, né, você aqui no concurso, eu vou te mostrar mais ou menos o que ele quer que você se indica. Quando você fala em aspectos gramaticais básicos, conhecimento de vocabulário é óbvio. Conhecer vocabulário. Galera, inglês, vamos lá, fugir do raciocínio aqui não. Inglês, ele é conhecer, conjugar verbo. Aliás, não só inglês, qualquer língua. Qualquer língua que você tenta aprender, incluindo a nossa, é conjugação de verbo, é conjugar verbo. O resto é vocabulary, né, o vocabulário. E aí que entra essa questão. Conhecimento de um vocabulário fundamental. O que ele tá falando pra você? Olha, conhecer palavras fundamentais. Obviamente, os cognatos te ajudam aí. Faço cognatos também, é bom você conhecer. Conhecer muitas palavras em inglês, mas não é conhecer todas. Não é falar assim, pô, eu sou conhecedor das palavras em inglês, eu conheço todo o vocabulário. Não, um vocabulário fundamental. Mas os aspectos básicos gramaticais envolvem, sim, conjugação de verbo, conjugação dos tempos verbais. Quando eu falo conjugação de verbo, né, os verb-tenses que eu tenho no inglês, eu falo de tempos verbais. Presente, passado, futuro, mas enfim. Vamos pegar o primeiro ponto. Conhecimento de um vocabulário fundamental. Professor, pra me conhecer um vocabulário fundamental, como que eu vou fazer então? Então, me passa aí a dica. A dica é filmes, movies, tô falando pra você agora, pra você já começar a explorar seu estudo, tá bom? Movies, é, obviamente, English Talking, ficou muito pertinho aqui, mas tá separado, tá? Coloca um if enxavado aqui, ó. English Talking, que é conversar em inglês, as falas em inglês. Professor, mas eu não converso em inglês, tá? Mas você vê isso em vídeos, eu tanto coloquei nos filmes, você vê isso em vídeos de pessoas conversando em inglês. No filme você vai ver. Se você conhecer uma pessoa, você que já, você que, por exemplo, você que já faz um cursinho de inglês, alguma coisa aí, procura manter um English Talking com seus colegas, com o professor, tá? Tenta fazer esse esforço, porque isso vai te ajudar demais. É, obviamente, music, ajuda pra caramba, músicas em inglês. Ah, claro, né? With lyrics. Com as letras, por quê? Música com a letra, porque as de Mont de Green, né? Você pega aquela confusão ali com a letra, o cantor pega, muda um pouco ali da música, muda a tonalidade do vocabulário, pra poder encaixar, pra poder formar umas estrofes bonitinhas, alguma coisa que rima ali bacana, e acaba zoando ali pra você, né? Acaba não ficando legal pro seu entendimento. Então, música é importante with lyrics, né? Que são com as letras. Você, pô, eu gosto dessa música aqui bacana, eu gosto desse cantor aqui, sei lá que cantor que você gosta de inglês, você pode gostar, eu não sirvo de base, porque eu sou velho. Ah, o que você gosta? Pô, eu gosto de Eric Clapton, eu gosto de Alton John, você pega, gosta das letras? Olha tal, é isso que ele tá cantando. Ah, eu consigo acompanhar. Inconscientemente você está enriquecendo o seu vocabulário nisso aí. A gente não enriquece vocabulário 100% conscientemente não, conscientemente poucos por cento. Na verdade, que você tem noção do que você tá aprendendo. Você enriquece vocabulário é inconscientemente, é com o tempo que você vai aprendendo. Então, você manter filmes, obviamente, também. Isso aqui ajuda demais. Eu sei que meio que encaixa em filmes, mas series, entendeu? Ó, YouTube, vídeos, né? Vídeos do YouTube, tá bom? Vídeos do YouTube. Eu fiz um ó estranho aqui, ó. Vídeos do YouTube, series, que são séries, né? Você que gosta... Ah, professor, eu não sou muito bom de filme, mas séries eu platino todas. Eu platino aqui Netflix, Amazon Prime, eu tenho lá da Warner, eu tenho os negócios de aplicativos de série e tudo. Eu gosto de assistir pra caramba. Ó, eu só fico aí pelo YouTube mesmo, né? Pelo... Vendo um pedacinho de série aí no YouTube, olhando aí no Google, né? Aí, tudo bem, independente disso. Ah, eu conheço todos. Já vi Friends, já vi How I Met Your Mother, já vi tudo quanto é tipo de série. Pô, você viu? Que bacana. Então, você tá vendo bem inglês. Não, eu vi dublado. Aí, você não adiantou nada, porque português, você já fala. Bom, fala, né? Mas você não sabe falar tanto. Então, é isso aqui que enriquece o vocabulário. Quando você chegou lá, você que pegou e viu o edital do bebê, né? O edital do bebê. Babesity e tal. Você viu o edital aí do Banco do Brasil, que tá falando lá. Conhecimento, olha, é o conhecimento de um vocabulário fundamental. Não tá exigindo de você aquele vocabulário extenso, aquele vocabulário aprofundado de inglês avançado. Um vocabulário fundamental, cara. Family, love, knowledge, né? Conhecimento, família, amor. Essas coisas que ajudam. Factory, que é fábrica. Alguma coisa do tipo. É você conhecer palavrinhas, assim, que são fáceis, né? Palavras do dia a dia, que você escuta em músicas, em séries, que você vai acostumar. Te ajuda demais. Então, você não espere, pra esse tipo de prova, um inglês muito pesado, né? Uma interpretação de... Ah, professor, vai ter interpretação de texto? Óbvio que vai ter interpretação de texto. Não tem como que não ter interpretação de texto. Que é aí que entra o nosso próximo ponto. Então, se você conseguir manter mais enriquecido agora na sua vida, tá? Além do seu estudo. Bastante filmes em inglês. Bastante English Talk. Esse aqui vale pra muitos alunos de inglês. Cara que já tá fazendo cursinho, alguma coisa. Quer manter um English Talking com a pessoa, né? Um English Conversation. Isso aí é muito importante. Vai enriquecer o vocabulário. Mas não tá tão à frente da galera que vai escutar bastante música. With lyrics, com letras. Que vai ver bastante série. Que vai ver bastante vídeos do YouTube, tá bom? Em inglês, tá? Quando eu falo YouTube, vídeos. É, obviamente, em inglês. Ah, vídeos do YouTube, beleza. Vou ligar lá no Porta dos Fundos. Nada a ver, tá bom? Vídeos do YouTube em inglês. Vai te ajudar demais. Coloca aquelas legendas, né? Porque tem muito vídeo do YouTube em inglês que tem uma legenda feita por portugueses. Não é gerada automaticamente, não. Aquelas legendas em português não tem importância. É importante você escutar e assimilar a palavra que você tá ouvindo ao que teve na tradução pra você acostumar. Até você conseguir identificar umas traduções erradas, alguma coisa do tipo aí. Aí que seu entendimento tá ficando bacana. Então, se o teacher pode te dar uma dica hoje, é essa aqui de ouro, tá, meu querido? Minha querida. Então, vamos lá? Pegando já esse vocabulário que você já enriqueceu aqui, ele fala pra você uma interpretação de texto bacana, pra te ajudar na interpretação de texto. Tá bom, professor. Professor, baseando nisso aqui, eu sei que eu já vou ter melhorado a minha... Professor, você tinha um tantão de quadro branco pra lá, por que você tá pagando essa parada que você escreveu? Esquenta não que essa aula, depois que a gente terminar aqui, ela vai ficar gravada. Você pode voltar aqui e assistir, tá bom? Eu tenho uma coisa com quadro, eu gosto de quadro mais limpo possível. Só não vou apagar o título aqui. Eu preciso dele aqui, mas não tem importância. Vamos lá. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Passando disso, você vai cair na sua interpretação de texto. Tá bom, professor. Por mais que eu enriqueci o meu vocabulário, tô deixando ele aqui fundamental, ele ainda não é um vocabulário bacana, aquele vocabulário, né? Invejável. O que que eu faço na hora de eu fazer a interpretação de texto? Tem um processo na interpretação de texto que eu gosto de falar muito nas minhas aulas. Eu falo por quê? Por mais que quem já viu uma aula minha antes já escutou, se você tá aí vendo pela primeira vez, você não ouviu eu falar desse termo. Já deve ter ouvido algum outro professor, mas esse aqui é o termo mais real do mundo, que se chama a interpretação do processo skimming and scanning. Muito bem. Skimming and scanning. Skimming and scanning. O que que seria skimming and scanning? É um processozinho básico pra te facilitar na interpretação. Primeira coisa, quando você for chegar e você for interpretar o seu texto, você vai interpretar o seu texto, você vai chegar lá, vamos supor que vai tá lá. Texto 1, né? Texto 1. Vai tá escrito. Aí o texto 1, geralmente aí, ó, ainda mais banquinhas, Sérgio Nenri, faz isso muito. É uma coisa comum das bancas. Eu sou aquele tipo de professor que eu gosto de escutar o quadro. O cara é preguiçoso, deitando no quadro. Relaxa, é coisa minha fazer assim, encostadinha. Entendeu? Quando você chega ali, geralmente as linhas são assim, ó, numeradas, né? 3, 4, 5, 6. Os parágrafos, eles são numeradinhos, bonitinhos, pra facilitar na hora que você for procurar na questão. Vai tá falando, ó, olha, na questão tal, na linha 6, né? A frase tal, papapá, papapá, vai tá falando uma frase. Aí vai tá assim, ó, line 6, linha 6. Opa, pra você ir lá no texto e ver, 1, 2, 3, 1, linha 6. É por linha, né? Por parágrafo não, tá bom? Por linha. Ah, na linha 6 que tá essa frase, pra você entender melhor do contexto do que tá acontecendo ali, em cima da sua pergunta, porque, pra aquilo que tá pedindo ali, né, na questão. Então, só assusta não que vai ter esses numerozinhos assim. Geralmente sempre tem. E você vai chegar lá e vai tá um texto ali escrito assim, ó, uma linguagem que você não conhece. Você vai fazer o seu primeiro processo, a gente fala skinning and scanning, porque o seu primeiro processo se chama scanning. O que que seria o scanning? Pra quem é mais velho lembra que scanner, né, era aquele equipamento, um aparelho que você colocava, assim, um jornal, uma revista, ele passava aquela luz, assim, ó, escaneava, pum, e jogava pra tela do computador. Hoje você tira uma foto e já joga pra tela do computador normal, você não precisa nem, mas não tinha como tirar fotos, assim, jogar pro computador, essa coisa, não tinha essa tecnologia, não pra um pobre afegão médio, né, como nós, então, assim, aí tinha aquele aparelho que escaneava a folha inteira e jogava ela lá pro computador. E seu primeiro processo é esse scanning. O que que é o scanning? Você vai pegar o texto ali, ó, vai tá lá o primeiro parágrafo, por mais que vai ter lá as linhas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos só colocar aqui como exemplo. Vai tá as linhazinhas assim, aí você vai saber que aqui é o primeiro parágrafo, né, então vai tá escrito assim, ó, você vai dar aquela escaneada. O que que é escaneada? Você vai passar o olho meio que correndo em cima do texto e a palavra, e vai tentar ali marcar, sublinhar, não só o texto conhece, você vai sublinhar. Pega a sua caneta, né, pega o seu lápis e na hora lá você sublinha as palavras que você conhece. Por exemplo, você tá passando lá pelas palavras, aí de repente apareceu a palavra work, work, aí você fala, opa, work eu conheço, ou seja, sublinha, work significa trabalho, eu conheço essa palavra, work é uma palavra fácil, não é? Aí beleza, aí continua aqui o texto, ó, aqui saltou porque era um parágrafo, né? Aí continua aqui o texto, é... aí vai tá escrito aqui, ó, government, opa, government, government é um cognato, isso é fácil, isso aqui é governo, né, government, isso aqui é governo, opa, eu conheço a palavra também, você pega, entendeu? Aham, aí você vem aqui, aí vai tá escrito aqui embaixo, aqui, ó, help, né, help, aí vai tá escrito aqui, por exemplo, na frente aqui, ó, não, não vai tá escrito nada, deixa eu colocar, só pra você não entender, depois eu vou explicar como funciona o skimming, aí beleza, opa, help eu conheço, help é ajuda, ajudar, né, socorro, beleza, você vai fazendo o scanning, vai passando, aí por isso aí, aí vai continuando aqui o texto, ok. Depois, o que que acontece? Depois que você for marcando o seu processo de scanning, olha essa dica, que essa dica ela é essencial pra te ajudar, você, ah tá, professor, eu não preciso disso aqui não, eu só até eu bater o olho no texto, eu conheço a palavra, meu vocabulário é rico. Parabéns, cara, joia, eu fico muito feliz por você, porque assim como, né, um lecionador, né, da língua inglesa, eu fico feliz quando eu vejo alguém tão empenhado e alguém que acontece, mas essa dica aqui é justamente pro cara que tá com aquele inglês bem bosta, entendeu, aquele inglês bem ruim, tá, nossa, o professor falou bosta, ah, mas o inglês tá bosta, desculpa, tá, entendeu, então por isso que eu te dei a dica como enriquecer, agora você que tá com esse inglês bem ruimzinho, cara, eu vou te dar a dica como você vai fazer sua interpretação de texto, ok, então segue na ideia. Depois você fez o scanning, que é passar pelo texto todo, você vai fazer esse processo que nós chamamos de skimming, skim, skim, aqui do inglês, vem do ato de tocar de leve, o verbo to skim, de tocar de leve, de passar a mão de leve, você vai tocar de leve o texto, o que que é o skimming? Esse processo você vai pegar parágrafo por parágrafo e você vai por ele, beleza, eu achei que o work government help, você vai tentar achar as palavras que estavam adjacentes, o vocabulário adjacente e tentar entender o que que aquele parágrafo, o que que ele quer dizer pra você, o que que ele tá falando, ele tá falando sobre que assunto, pra sua interpretação ficar mais top, porque você já eliminou várias palavras ali no skimming, você já eliminou um processo bacana ali, ok, você já deu uma adiantada na sua vida, agora é tentar descobrir, agora é tentar descobrir o que que o parágrafo significa, então, você vem aqui ó, tem aqui o work government, aí você vem aqui ó, aí você acha que aqui no meio tava escrito assim ó, of the, opa, of the work, aí aqui na frente aqui tava escrito aqui ó, é, por exemplo, the major, tô inventando texto tá gente, eu sempre chego aqui e vou inventando texto ó, the major work of the government is to help people, um exemplo, aí você vai aqui ó, aí você sabe o que que era o work, o que que era government, o que que era help, aí você fala, pô, people, people, agora eu acho que eu já sei, é pessoas, help people, government is to, é ajudar pessoas, é, the major work, trabalho do governo, major, major, aí major você vai lá e analisa, pô, isso aqui é alguma coisa que é algo principal, algo major, né, major significa isso, principal, né, the major work of the government is to help people, o principal trabalho do governo é ajudar pessoas, pum, acabou, porque quando você volta fazendo skimming, você consegue achar um sentido nas palavras, você costuma ver uma das palavras que tava aqui no meio, o que mais acontece, o que mais acontece, você costuma ver uma das palavras que tava adjacentes, o vocabulário ali, ah, rapaz, isso aqui eu sei que palavra que é, isso aqui é isso aqui, ah, agora eu entendi o que que o texto fez e pum, resolveu sua vida, e é isso que se chama o processo de skimming and scanning, eu faço o contrário, né, scan primeiro, depois, eles falam scanning and skimming, você faz esse processo todo que ele vai te dar um up na hora da interpretação, é lógico que acima disso tudo, uma das coisas que mais ajuda é antes de você ter começado o processo de skimming ou processo de skimming, a primeira coisa que você faz é ir onde? Lá na primeira questão, eu sempre gosto de falar isso, antes de você, na hora que por mais que você tá bacana, por mais que, aí por mais que você seja o cara da interpretação, você dá aula, você é um professor de inglês, você é igual eu, é um professor de inglês fazendo uma prova, tudo bem? Não tem importância, eu mesmo professor, o que que eu faço? Eu não vou direto no texto, eu vou primeiro na question one, eu vou primeiro na questão número um, chego lá e tá falando o que? Olha, o texto costuma estar assim, ó, the following statement, statement in line 13 is, aí tudo bem, ó, the following statement in line 13 is, né, o seguinte declaração na linha 13, a seguinte declaração, the following statement statement in line 13, né, na linha 13 é, aí vai tá falando aqui, é, aí por exemplo, vai tá aqui umas reticências, né, vai tá umas reticências, eu tô dando um exemplo comum de questão de banca, entendeu, ó, é, questão da interpretação de texto, vai falar da linha, vai tá escrito assim, ó, é, a person, perdão, a person who does not obey, must must face the consequence, muito bem, fecha aspas, né, close quotation marks, must face the consequence, muito bem, aí vai tá escrito assim, ó, muito bem, é, o seguinte texto, tô dando um exemplo de prova, texto de prova aqui, ó, lá em 13, vai tá marcado, aí vai lá, ó, a seguinte declaração na linha 13 é, a person who does not obey, must face the consequence, uma pessoa quem não obedece, a quem, uma pessoa quem não obedece, deve encarar as consequências, outras, tirei isso aqui de lugar nenhum, tirei isso aqui daqui, tá bom, tirei isso aqui daqui, o exemplo é coisas que eu já vi em prova, eu já vi em questão assim em prova, muito, aí eles viram pra você e fala assim, ó, é, na linha 13, eu posso substituir who por that, aí se eu 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 substituir who por that, aí no caso aqui, sem mudar o sentido da frase, pode, entendeu, porque a pessoa quem não obedece vai virar pessoa que não obedece, o sentido da frase não muda, pelo quem, pelo que, tá bom, mas, mas, às vezes eles viram e falam assim, é considerado, essa substituição, eu estou substituindo o quê? Aí vem lá, question word, aí você fala, pô, é uma question word que você está substituindo, sim, é uma question word, ou pode estar escrito assim, eu estou substituindo um pronome relativo pelo outro, ah, faz mais sentido, porque o who e o that também são pronomes relativos, eles relativizam, né, relativizam o quê? A pessoa que, no caso do questão, a pessoa que não obedece, entendeu, o que, quem não obedece, eles estão relativizando o sujeito ali em questão, tá, então, é muito comum cair isso aqui no texto, por quê? Aí tá, por que que eu entrei nisso aqui, eu já estou fugindo de raciocínio, por que que eu entrei nesse parangolé aqui, esse parangolé, linguagem de professor, nota mil, tá bom? Bom, eu entrei nessa questão, por quê? Aqui fala pra você, line 13, quando você já chegar no texto pra você fazer o scanning e o skimming, depois que você fez o scanning e o skimming, você já vai direto, tem gente que nem faz o skimming e o skimming, já faz fazendo o scanning e o skimming, já vai de skimming, logo, cara, aonde? Na line 13, na linha 13, lá embaixo, porque é ali que tá o que pede na primeira questão pra ele, ele tá meio que cagando pro texto, ele não quer nem saber do texto, mas eu não aconselho fazer isso demais, não, tipo assim, ah, não mexe no texto todo, não mexe no texto todo, porque às vezes tem coisa aqui embaixo que a interpretação dele é lá em cima, tá bom? Tem coisa que tá aqui embaixo, a interpretação dele é lá em cima, e aí você zoa o batatal todo se você não quiser traduzir o texto todo aí, não é traduzir, interpretar, né? Traduzir melhor ainda, interpretar o texto todo, beleza? Beleza, campeão? Tá, onde que a gente cai na minha última ponta aqui dessa, né, desse edital, que fala assim, olha, é, aspectos gramaticais básicos pra uma compreensão de texto, ó, apagador, tá? Boa do Razer, vambora! O que que seria aspectos gramaticais básicos? Aspectos gramaticais básicos? Aí que eu falo pra você, cara, conjugação de verbo em geral, é lógico, gramática, eu te aconselho aí, gramática de segundo grau, entendeu? Gramática de segundo grau, primeiro, segundo, terceiro ano, terceiro ano, maravilhoso, né, que maravilha de palavra, primeiro, segundo e terceiro, né, ano de segundo grau, aí, pra você, pra você pegar uma básica de inglês, mas, obviamente, conjugação de verbo, presente, passado, futuro, tá? Como trabalhar isso, conhecer de pronomes, por exemplo, pronomes, I, you, he, she, it, we, you, they, nossa, professor, não consigo decorar isso aí, você tá morto, desculpa, tá morto, tá bom? Se você não sabe, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas, isso aí você sabe, eu só tô fazendo isso em inglês, I, you, he, she, it, que é ele ou ela pra tudo que não é ser humano, we, you, they, tá? Uma coisa, ficou igual um yell, yell, é um o isso aqui, tá? Yell, they, é you, muito bem, é, só deixa eu marcar um negócio aqui, que eu sempre gosto de marcar, que é a terceira pessoa do singular, tá aqui, e aqui embaixo é a primeira, segunda, terceira pessoa do plural, só isso, e aqui eu tenho primeira pessoa do singular e segunda pessoa do singular, acabou, acabou. Galera, eu sei que aqui a gente só tem meia horinha aqui pra ensinar pra vocês, é um tempinho bacana, entendeu? Um tempinho legal pra dar essas dicas, mas, você que fica aí pensando assim, e agora, eu queria tá tendo mais aulas, eu queria poder tá me preparando melhor, não se esquece de seguir, arroba monstro.concurso, né? Agora é aquela hora do jabá, não se esquece de seguir, arroba monstro.concurso no Facebook, arroba monstro.concurso no Instagram, tá bom? Segue a gente, dá aquela moral, deixa aquele jóia aí, o dedo não cai, não dói, não machuca, é de graça, e ajuda demais a gente mandar esse processo pra frente, e, obviamente, tem a assinatura, tá aqui, ó, assinatura, né, do Monster, tá aqui, tá aqui, eu não sei, tá? Nesses dois lados aqui, ó, assinatura do Monster, concurso maravilhoso, entendeu? Você pode ter acesso a várias aulas pra te ensinar bem melhor isso aí, pra você ir aprendendo, entendeu? Várias aulas comigo, várias aulas de inglês com todos os professores, então, galera, compensa, cola nessa aí, tá dando o que você tiver podendo, menino, vai te dar um diferencial bacana. Conjuga, ah, não esquece também, né, arroba o ninja do inglês, e o Luiz Kandeman, que são o meu Instagram, eu vou até colocar aqui no cantinho, aqui, ó, não custa nada, arroba o ninja do inglês, que sou eu, e tem meu Instagram pessoal, que é arroba Luiz Kandeman. Eu sou meio parado com o Instagram, mas eu sempre tô por lá, entendeu? Se você mandar uma mensagem, mandar um sal, mandar uma dúvida, eu sempre tô por lá, eu sou meio parado com postagens, porque é muito trabalho, muita coisa, mas sempre quando eu lembro, opa, tem tempo que eu não ponho nada no ninho de inglês, coloco um postezinho pra vocês lá, tem alguma coisinha bacana, aqui, Luiz Kandeman, eu sempre tô ali, todo dia eu tô ali dando um aviso, falando alguma coisinha bacana, pode interagir, que é comigo mesmo, tá bom? Vamos lá, a gente ainda tem tempo? Nós temos tempo ainda no relógio. Olha só, acompanha essa ideia aqui. Conjugação de verbo. É simples. É isso aqui que se resume no inglês. Vamos primeiro falar do presente, o presente simples. Eu não vou falar de verbo to be aqui, não. Verbo to be é is, am, are, ser ou está, a gente já passou desse ponto aí. Eu quero trabalhar com vocês conjugação de verbo. Eu vou conjugar um verbo simples do inglês. O verbo to work, né, que é o verbo trabalhar. Olha como é que funciona no inglês. I work, you work, we, you, they, que é nós, aqui é no plural. Primeiro, segundo, terceiro, terceiro, pessoa do plural. Work, ok? Mas na terceira, pessoa do singular é works. Isso aqui, gente, é presente, simple present, tá bom? É só pra você lembrar. O I, professor, works, ganhou a letra S, então é ele trabalhas, ela trabalhas? Não, tá bom? Tem nada a ver isso aí, não, tá? Quem falava, não existe plural de verbo, não. Quem fazia plural de verbo era o muçul, né? Vazares, imperulitares, não. Entendeu? Não existe isso aí, não. Ó, eu trabalho, você trabalha, ele, ela, e ele e ela, que não é ser humano, que é o it, trabalha, nós trabalhamos, vós trabalhais, eles ou elas trabalham. Continua a mesma coisa. É só você lembrar que você vai ver verbos com S, você sabe que você está se referindo à terceira pessoa do singular. Isso aí é pra sua interpretação de texto, tá bom? É um ponto-chave, ok? Ah, professor, então o verbo sempre ganha a letra S? Sim. Vai ter vezes que o verbo aqui na frente vai ganhar ES. Vou citar, quando ele terminar, não, é melhor, se eu não perder tempo com isso, sempre que o verbo terminar em S, SH, CH, X, Z ou O, ele não vai terminar em S, ele vai terminar em ES, tá bom? A única regra que você tem que saber aqui pro presente é isso. E que, obviamente, tem uma regrinha a mais com o verbo, esse eu preciso ensinar porque ele faz a ponte, entendeu? Tem mais coisa além disso aqui, mas o principal ponto que eu quero que vocês entendam é esse, porque isso aqui faz mais diferença. É quando o verbo, é o verbo to have. O verbo to have é o único verbo irregular desse tempo aqui, ó. Por exemplo, I have, ó, eu vou aproveitar lá os pronomes, tá? I have, you have. O que é o verbo to have, professor? O verbo to have é o verbo ter, né? Ó, we, you, they, have, tá vendo? Nós temos, vocês têm, eles ou elas têm, eu tenho, você tem, mas aqui vai ser has, has. Ele é irregular, não se esqueçam disso. Isso, ele é totalmente irregular, tá? Então, é o único verbo que na terceira pessoa não ganha S, ele vira outra coisa diferente. E se terminar o verbo, terminar naquelas letras, ele ganha ES. Mas isso aí é ponto fácil. E pra gente complementar, se o verbo for, se o texto estiver no passado, por exemplo, no futuro a gente usa o will, então não tem nem conjugação no futuro, não. Só pra complementar pra vocês, o verbo que terminar no passado, todos eles vão terminar em E-D. Por exemplo, vamos pegar o work mesmo. O work-ed. E é assim em todos. Não tem só da terceira pessoa do singular, não, tá bom? I work-ed. É porque tá no passado. You work-ed. He, she, it. Work-ed. Will you, they. Work-ed. É porque tá no passado e não tem terrorzinho, tá bom? Isso aí não é difícil de entender. Você vai lá pra fazer uma interpretação, conjugação de verbo, ó, S na terceira pessoa do singular no presente, res é irregular do presente e é D no passado, quando o verbo terminou. E é isso, a conjugação tá ótima. Espero que você tenha gostado das dicas de interpretação. Eu vou deixar pra vocês um beijo, um abraço. Não se esquece das redes sociais. Não se esquece da assinatura do Mundo Concursos. Um beijão pra vocês. See you next time. Bye, bye. Um beijão pra vocês.